Blindado 6x6EE9 Cascavel, passado um ano da sua autorização para modernização barra atualização para padrões atuais de configurações em armamentos, como se encontra todo o processo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR, hoje vamos entender como está e como será então as modificações. Mas antes disso, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal. Se você gosta dos canais militares, apoie-os, pois há aí um processo de diminuição das visualizações e muitos canais tendem a perder qualidade, pois precisamos do apoio de vocês para continuar prestando um serviço de maestria. Feito isso, muito obrigado e vamos lá. O blindado E9 Cascavel, como muitos sabem, é um blindado antigo, fabricado lá na década de 70, já sofreu algumas modernizações com o passar dos anos, mas hoje encontra-se em estado obsoleto perante aos blindados mais modernos do mundo. O E9 Cascavel já é um blindado consagrado, utilizado não só pelo Brasil como outras nações, mas, com o tempo, tudo fica cansado e as tecnologias não acompanham mais os padrões atuais. Sendo assim, sobre a modernização, ele irá receber uma nova torre elétrica, um novo motor, também novos sistemas de sensores, além de sistemas optrônicos de última geração. O mais importante será o acréscimo de mísseis anticarros modernos, aumentando então a capacidade do blindado. Esse blindado, ele então terá uma sobrevida, o exército autorizou a modernização de algumas unidades, e ele encontra-se, então, depois de um ano, ainda sofrendo essa modernização, ainda não sendo apresentado a viatura em si, para ser mostrada ao público. O que se sabe é que vocês mesmos me lembraram aqui nos comentários, que está inteirando um ano aí desse processo, e o que sabemos, então, oficialmente, é isso. O blindado E9 Cascavel vai ser modernizado para um padrão mais próximo do que é utilizado atualmente mundo afora. Sabemos que é um blindado que nunca chegará a um padrão de excelência no estado da arte, até por questão de blindagem, questão do tipo de canhão e do tipo de munição utilizado, mas, sim, terá aí um acréscimo interessante, que pode servir o país juntamente com blindados mais modernos, como o próprio IFV, que o exército quer comprar, e principalmente com apoio do pesado e bruto Centauro II. Muito obrigado e valeu!